Abertura Sabe Já não consigo entender De quem te amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Vamos cair, se sentir outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Quando eu dou nossa história A verdade é de mim Deixa Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender De quem te amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Vamos cair, se sentir outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Mandando nossa história A verdade de mim Tentando achar a saída Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer